Gente, Tarde Deliciosa, eu estou com esse homem que não dá pra acreditar que ele vai fazer 48 anos. Ele tá dormindo no formal, eu quero saber as dicas, porque eu quero ficar igual a ele. Sabe que quando eu tiver 48 anos eu vou estar tão bem quanto o Mário Frias? Ah, para, né, Dani? Ficou vermelho até, mãe. Não, mas você fica falando assim, vermelho mesmo. Gente, eu tô impressionada, Mário. Pô, cara, não sei o que te dizer, acho que é boa sorte de fazer o que eu gosto, de viver com pessoas que eu gosto. Você sabe disso, né? Quantos anos já de carreira você já tá? Cara, Dani, esse ano eu faço 25, né? 25 anos de carreira. Muito tempo fazendo isso, né? Você não pensava em trabalhar na televisão, né? Não, Dani. Tive uma infância bem na rua, bem normal. Assim, meu pai dava umas broncas e tal, era grande, mas minha mãe era chinelo, né? Chinelada, tá mancada. Não tem negócio de não poder bater na criança, não. Chinelo cantava a minha mulher, Dona Lúcia. Tava mesmo, não tinha nada. Porque eu dava uma olhada assim, você já sabia o que o couro ia esquentar. Eu amo minha mãe, sou uma paixão, nunca fez mal. Pelo contrário, eu acho que isso... Te deu disciplina. Acho que talvez não fosse isso, né? Vai, tua mãe só era rigido, mas o seu pai, assim, o que tem? Meu pai era piloto agrícola, né? Então, meu pai foi um cara que foi buscar, né? Foi fazer a vida no interior, né? Gostava de acordar de madrugada. Minha mãe era advogada, duas coisas completamente diferentes. Um piloto agrícola e outro... Então, a gente tinha essa rigidez da educação da mamãe, né? O jeito de, tipo, responsabilidade de escola, horário, né? Agora eu fico pensando assim, ô Mário, por exemplo, eu também perdi meu pai super cedo. Eu perdi meu pai, eu tava cinco dias pro meu aniversário, eu tinha cinco anos. E você perdeu seu pai, você tinha uns 14, mais ou menos, né? Como que foi pra você, assim, de repente, ter aquela figura... Por mais que a sua mãe era rígida, mas o seu pai tava ali, tipo, te ensinando, que você tava na adolescência, aquela coisa ali, entendeu? Eu acho que deve ter... Pra mim, eu senti muito a falta. Quer dizer, eu sinto até falta até hoje. Você sente hoje, né? A ausência, né, de um pai, assim, de você não poder... Sei lá, dia dos pais, aí todos os amiguinhos com os pais, aí você não tem seu pai. Pois é, você passou por isso também? Passei. Mas é engraçado, eu acho que como pai, eu curto o dia dos pais. Era ruim pra mim, sim. Eu não curtia. Depois que o meu pai morreu, 14 pra 15, era muito difícil ficar sentado numa sala de aula, né? Ali, eu acredito que, se não fosse esse exemplo muito forte dela de ser uma mulher trabalhadora, que sustenta, que corre atrás, eu acho que ali podia ter dado... E em algum momento desse aí, você ficou meio revoltado, assim? Ah, com certeza, né? Ficou, né? Ah, sempre dá, sempre dá. A morte dele não foi uma morte simples, né? Meu pai foi assassinado, muito pouca gente sabe disso. Sacudiu uma família, né? A gente era uma família bem simples, como você falou, né? Era meu pai, minha mãe, duas irmãs e eu. Então, assim, foi um baque muito grande. Como que foi isso? Meu pai era piloto e teve uma confusão, meu pai foi sequestrado, olha. Mas, enfim, acho que do pior, da pior tempestade, as coisas saíram melhor. Do limão à limonada. Acredito que ter trabalhado logo cedo me deu essa noção. Também ter tido essa questão de buscar o estudo a partir daquilo que eu queria fazer. Você até fala que você entrou na TV, nesse mundo artístico, por conta do esporte, né? Exatamente. Me conta essa história. Então, porque eu fiz uma participação numa novela, na verdade, eu fiz a abertura da novela. Toda novela tem aquela aberturinha, que é o início da novela. A novela chamava O Campeão e era uma novela que foi exibida na Band. Era uma produtora independente. E a minha prima, ela era produtora dessa produtora. Dessa produtora. E ela me convidou, cara, eu preciso de alguém que consiga jogar bola. Os modelos não conseguem jogar bola que a gente tem. Eu falei, eu falei, Toya, eu morro de vergonha de câmera. Não tem como eu ir aí fazer nada. E aí que foi isso que foi engraçado. Porque quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, ó, vagabundo não fica aqui em casa, né? Eu falei, ué, por que eu tô levando essa agora? Ela falou assim, não, sua prima me ligou e disse que você não quer fazer um trabalho. Falei, trabalho não, ela quer que eu vá pra frente da câmera e ficar fazendo embaixadinha, pô, tá louca? O que eu vou dizer pros meus amigos? Ela falou, não quero saber o que eu vou dizer pros teus amigos. Ela vai te dar 600, sei lá o que que era na época, e você vai lá fazer. E era uma grana boa. Cara, não dava nem pra um mês, assim, não, mas era um dia e eu não tinha nada. Poxa, não tinha nada. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, vagabundo, só tava andando na praia, ela não queria que eu... Então minha mãe falou assim, não, já confirmei que amanhã você vai. Eu falei, que isso, mas eu não vou. Você não vai não, você vai. Fui na marra, fui lá e gravei. Aí você fez, né? É, eu fiz a abertura do campeão. Foi um cara que se preocupou muito comigo desde o início. Olha só. Eu fiz uma participação em Malhação depois desse personagem, aí apareceu uma oportunidade pra eu fazer uma novela, o Boninho pediu a minha liberação. Que máximo isso. Então assim, tem algumas coisas que a gente às vezes não... Eu não esqueço esse tipo de coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu guardo muito, eu tenho a memória dos nomes, eu tenho a memória das pessoas que participaram na minha vida. Que participaram da sua vida. Não importa se é um diretor, uma câmera, se é um... Pessoas que fizeram movimentos importantes pra mim, eu raramente esqueço. E preconceito, assim, você não sofria? A vida inteira você vai ter esse tipo de coisa no mundo, né? Porque as pessoas nunca querem contar aquilo que você realmente fez, né? As pessoas só querem achar que foi fácil. Na maioria das vezes as pessoas falam, ah, é sorte. Então são 25 anos de sorte, né, cara? Então assim, é muita sorte pra 25 anos, né? A sorte já passou. É claro que a sorte conta, eu acredito nisso, mas eu acho que o importante é você fazer o que você gosta, né? É claro que chega um momento na vida de um homem que pesou, né? Por exemplo, estar no auge do sucesso com as meninas, ser um galã de novela, isso tem um peso. O assédio, assim, como que foi? Isso implica na sua vida pessoal, claro que implica. Por quê? O que ficou na sua vida pessoal? Claro. Eu acho que eu cresci muito com essa questão. Ou você vai lá buscar o que é seu, você trabalha, sabe? Porque bater palma pra maluco, puxar saco dos outros, ou você... Agora, que os caras vão falar isso, vão, né, Dani? Não importa quantas vezes a gente acorda cedo, não importa, por exemplo, muito pouca gente sabe disso, né? Mas quando você faz novela, você não pode ficar doente. Não fica doente? Ninguém pode morrer. Seus familiares não podem morrer, é verdade, quem faz televisão sabe disso. Quem dirige televisão, né? E você passou por um momento difícil até com a sua irmã, né? Você perdeu sua irmã, você estava numa peça de teatro, né? Exatamente, exatamente. E aí a sua mãe, sua irmã faleceu. Ninguém conta isso, Dani. Nossa, Mário. Dani, ninguém conta isso. Quando a gente estava vendo sobre a sua vida, quando eu soube essa parte, nossa, me juro que eu fiquei aflita por você. Bom, pra mim foi muito difícil. Porque imagina, você tinha que fazer a peça. Tinha. E foi assim, nós chegamos, olha que loucura. Nossa, que difícil. Eu estava recém-casado. Com a Anívia? Cheguei na noite, meu, não, com a Júcia. Ah, com a Júcia, amou assim. E aí o que aconteceu? Nós chegamos da minha festa de casamento e minha família estava no aeroporto, minha família aqui do Rio. E eles vieram contar que minha irmã já estava internada, tinha tido um aneurisma, estava internada em Minas. Então nós chegamos na sexta, no aeroporto do Galeão, saímos de carro até Baipendi, uma cidade no sul de Minas. Chegamos lá, conseguimos transferir minha irmã para o Rio, eu voltei dirigindo atrás da ambulância, para o cara poder chegar no hospital a tempo, né, para tentar reverter alguma coisa no cérebro, né. Aí ela foi internada no sábado de manhã, eu cheguei, fui em casa, tomei um banho e fui para a peça. Fiz a peça de cinco às seis e meia. Tinha que fazer, porque era uma peça independente, a gente não tinha estandinho. Eu abracei a peça, porque era uma peça incrível para criança. Fui, fiz. Aí fui para casa, domingo de manhã acordamos, fomos para o hospital. Eu e a Juliana, chegou lá, minha irmã teve morte cerebral, foi muito ruim. Foi um momento muito ruim. É tão ruim que eu lembro de cada segundo, a hora que eu peguei na porta do carro, a cor da roupa, quem falou para mim. Eu lembro de tudo. Emocionalmente, é tão... Eu tenho toda a cena na sua cabeça. Se eu falar agora, eu repito o caminho que eu fiz, de tão claro que é na minha cabeça. Nossa, Mara. E aí tivemos a notícia da morte cerebral dela, eu fui para o teatro, fiz peça. Aí na segunda-feira a gente enterrou. Mas o que fica dessa história toda, para mim, é que, na verdade, a gente é muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Gente, para falar, tem um monte. Agora, para fazer, não tem um... Até para pagar, eu falo, né? Então, nesse momento, foi assim, o divisor de águas para mim, quando alguém diz assim para mim, pô, não posso, é aí que eu estou com um problema. O comprometimento da pessoa é profundo, né? Essa galera aqui, você não encontra em lugar nenhum. Você pode trabalhar em produtora, você pode fazer cinema, você pode fazer um monte de coisa legal, mas a sinergia e o comprometimento de quem faz televisão, você não encontra. Mas teve uma passagem na sua carreira que foi engraçada, que te incomodou? A história é essa do tapa-sexo com a bunda de fora, que fez que pintar a sua bunda? Nossa, que tristeza, jura? É assim, eu fazia uma alhação na época, eu fazia um personagem chamado Escova. E ele se apaixonou com uma menina que faz de conta que está apaixonada por ele e dá uma sacaneada nele. Tipo, deixa ele pelado. Aí você ficou pelado, mas aí você usou, você tampou. Eu usou o tal do tapa-sexo, né? E é muito engraçado, porque tinha um maquiador na época, o Assir, ele viu que eu fiquei muito nervoso no dia, né? Tinha uma aquarela de... Não, ele viu que eu fiquei muito nervoso quando o cara veio com tal do negócio de tapa-sexo, né? É um triangulozinho bege e uma tripa na bunda, né? Aí eu olhava pro Assir e falava assim... Tipo um gerino, né? É, tipo isso. Eu olhava pro Assir e falava assim, não vou botar esse troço assim. Não vou botar esse troço, que coisa ridícula, cara. E o diretor era meu amigo, o Leandro Nery, meu irmão, meu diretorzão, amo. E ele falava, pô, Frito, não tem jeito, cara. Eu tenho que filmar a tua bunda. Eu falava, tu é muito safado. Ele falava, tua bunda é a mais gostosa da Malhação, cara. Queria matar ele, cara. E aí depois... Eles me zoavam, eles botavam... Depois disso, eles botavam... Eles pegavam a foto das gatas da Malhação e botavam a foto da minha bunda do lado, juro, pra me sacanear. Ô, Mário, e foi nessa época que surgiu o convite pra ser pousado? Como que foi esses convites? Foi. Não, não foi nessa época, não. Foi logo depois. Um ano depois, nem por um segundo eu pensei em fazer. Ofereceram uma grana boa? Era dinheiro. Acho que não eram uns 300 pau e 2 reais por cada revista? Isso, era um dinheirão, né? Dava pra ganhar uma c*** de grana, assim. Dava, bem mais do que eu ganhava na época. Bem mais do que eu ganhava na época. E você não queir de jeito nenhum? Cara, eu só pensava eu chegando na pelada e as revistas penduraram. Eu chegando no futebol, eu chegando na praia, vagabundo com a minha revista pelada na praia. Foi pra você fazer a Malhação de... Na época foi um boom, assim, na sua carreira. Foi um boom da sua carreira, né? Foi. Essa Malhação lá, ela chegou a dar 40 pontos de bop, 5 e meia da tarde. É algo que a gente nunca viu, né? Nunca se viu. Então, eu sempre brinco que foi uma época meio Beatles. A gente era meio que nem Beatles, né? Se a gente saísse junto, dava polícia. Se você chegasse numa cidade sem avisar, dava polícia. Cheguei em Goiânia uma vez pra fazer um dos maiores bailes de Goiânia, que é um baile super tradicional. E na hora que eu fui sair do aeroporto, eu tive que voltar e tive que sair por trás do aeroporto com a turma que esperava a gente. Sério? A gente virou... Nessa época foi muito... Mas você já, assim, de puxar a sua roupa, de deixar você, o cabelo, essas coisas, tudo? Não, não sou de revista. Se você fosse pro meio da bagunça, já era. Sério? Sério. De pegar em você em tudo, assim? Tudo, 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 tudo. Não tinha papo nessa época. Você ganhou muito dinheiro na época, assim, de fazer presença, de... Muito, muito. A base da minha vida financeira. Você sempre já ouviu falar que a Malhação não pagava muito bem. É porque, na verdade, não é que não paga bem. A Malhação paga proporcional. Os atores estão começando. Você vai querer que um ator, começando, vai receber o mesmo salário de um ator que tem 15 anos de carreira? Sim, não, né? A Malhação, na TV Globo, eu não sei como funciona hoje, mas na TV Globo, ela tinha a ambição de ser uma escola, não só pra atores. Muitas pessoas acham que só os atores estavam começando ali, não. Mas ali você tinha um produtor sênior e alguns produtores mais novos. Você tinha dois câmeras bons e dois câmeras mais novos. E aí, tipo assim, quando você... Quando você tava protagonista, foi quando você conheceu a Nivea, né? Isso. Na verdade, a gente era amigo. A gente andava numa turma. Aí, enfim. Aí deu no que deu. Aí vocês se casaram depois, né? Isso. Vocês tiveram o seu filho. Não era nada planejado. A gente era bem amigo, eu e ela mesmo. Sério? Bem amigo, isso. Que loucura. Amigo do seguinte, pô, eu te ajudo, quer conhecer ele, quer conhecer ela. A gente se ajudava em outras coisas. Que coisa. Pra depois namorar. Nossa, que loucura isso, né, Mário? É, é. Será que às vezes foi uma carência, assim, dessa aproximação? Eu acho, dos dois. Tipo assim, aí você não conhecia ninguém legal, a gente é tão legal, vamos se ajuntar. Eu acredito nisso. Mas eu não sei se você também é assim. Acho que também tem coisas, assim, bem parecidas, né? A Nivea também é muito grudada com a família dela. Eu também tenho uma ligação muito profunda com a minha família. Aham, sim. Então, acho que também não era só isso. Existem outras afinidades, além disso tudo, que depois a gente foi verificando até o ponto de querer se casar. De se casar, né? Vamos ao Miguel, meu filho. E ele tá exatamente na idade de quando seu pai faleceu. Exatamente. Isso te pega? Pegou muito. Pegou, né? Agora nós passamos dois meses juntos no sítio, né? Eu dei um jeito de ficar indo lá pra cá, mas ele ficou no sítio. A gente fica livre, é um barato lá. A gente tem terreno, tem cavalo, tem tudo que é bicho. Então ele fica solto lá. Mas eu fiz muita questão de estar com ele no dia a dia, porque eu tenho muito pouco dia a dia com ele. Ele tá morando nos Estados Unidos agora com a mãe. E passou muito isso pela minha cabeça. Passou? Eu imaginei agora. Sentei pra conversar vários papos com ele, tipo assim, putz, será que é o último naquelas loucuras de maluco, né? Ah, sério? Ah, não sei. Eu acho que eu tenho esse trauma, né? Sim, sim. Eu acho que ali naquela hora eu tava falando pra ele, ó, a menina, vamos respeitar, né? Eu não sei. Tem algumas coisas que eu falei com ele que depois eu fiquei, cara, por que eu falei isso tudo com ele agora? Tô com pressa de quê, né? Mas eu sou muito grato a isso tudo, né? É o que eu te falei. Hoje eu sou muito amigo da Nívia. A gente precisa ser amigo, porque a gente toma várias decisões juntos. Depois que você e a Nívia se separaram, né, você foi fazer uma viagem, foi lá que você conheceu a Juliana? Foi. E aí, como que foi isso? A gente trocou uma ideia, eu comi um bolo na casa da prima que jogava futebol com o meu moleque, conheci, fui tomar um café na casa do pai, e tudo casa de madeira, café, piso no chão, tudo que eu queria, né, bicho? Tipo assim, eu passei dois meses sem botar um tênis, só de sungu e chinelo. Bem bicho grilo. Ah, totalmente largado, era o que eu mais precisava naquele momento, imagina, eu tava separado há pouco tempo, tinha acabado um trabalho pesadíssimo, de novela, aquela coisa, aquele mundo inteiro pesado nas costas, tudo que eu queria foi o que eu encontrei, né? E eu acho que assim, você foi pra lá, você exatamente foi resgatar a sua essência. Foi, total, Dani. Né, pé no chão, aquela coisa. A hora que você falou do bolo, do chão batido, ali tudo, nossa, eu falei, meu, aí você achou uma pessoa que tinha aquela essência que você procurava, né? Tinha o interior. Tinha o interior da entre a gente, as pessoas do interior, todo mundo se apaixonou pelas pessoas interiores. Agora, faz um cálculo comigo, você sabe o que você entende bem do que eu vou falar. Sim. Assim, quando você anda nos corredores de emissoras, são as pessoas mais bonitas do mundo, né? TV Globo são os deuses do Olímpico, né? Sim. Então, ali você, quando você sai dali e olha pro mundo, você sabe o que é beleza de verdade. É verdade. Os exemplos da beleza que brilha, que encanta, que atrai, eles ficam muito rígidos em você. Eu passei a entender o que era beleza e o que é belo mesmo, né? Então, isso ficou muito claro, depois de muitas coisas, ficou muito claro, né? Não consigo. A Juliana tem uma relação super boa com a sua ex, né? Também, você tem uma relação muito boa. Tem, são amigas. Graças a Deus. Tem que ser, Dani. Tem duas crianças. A Juliana tá com o Miguel desde que o Miguel tem dois anos. A Juliana viu o Miguel neném. Ô, Mário, nessa confusão toda, essa vida, assim, tantos anos de carreira, algum momento você passou por alguma depressão, sei lá, algum... Ó, Dani, eu vou te dizer assim. Alguma angústia, uma tristeza. Depois da morte do meu pai, isso foi uma constante, né? Você tem uma constante porque é um machucado. É um machucado emocional muito profundo. Só que eu acho que essa questão de tocar, cantar, interpretar, foi sempre o caminho de cura pra mim. Quando a minha irmã faleceu, essa moça aqui que tá aqui, né? Eu tatuando. Ah, e você tatuou, né? Na verdade, ela assinava os livros de escola, assim. Ai, que bonito. E ela fazia um coraçãozinho, assim? Fazia, eu quis fazer igualzinho. A minha filha escreve a Alice e coloca o coraçãozinho. Então, eu quis fazer. Quis fazer uma homenagem a estar do lado esquerdo, que é o lado do meu coração. É a letra dela? A letra dela. Essa é a letra dela. Exatamente, é como ela assinava. Sim. Isso. E foi um período muito difícil. Foi a primeira vez, assim, adulto, que eu realmente não sabia pra onde ligar a seta, sabe? Não sabia pra onde indicar. Não sei qual o caminho, se eu vou pra direita, se eu vou pra esquerda. A morte da minha irmã foi como perder uma perna, né? Assim, não tô comparando, né? A dor, né? Mas eu digo, foi como ter que aprender a andar de novo. Um pedaço de você, um pedaço profundo. Nunca podia imaginar. Pra mim, a porrada já tinha acontecido nessa vida, sabe? Do jeito que foi. Mas ela ter morrido... E aí foram, assim, foram seis meses... Então, nova, né? 42, 41. E foram, assim, foram seis meses que a depressão veio muito pesada, não tinha ânimo pra nada, só queria... De ficar deitado, de dormir, não queria trabalhar. Dormir, comer. E eu tava numa entre safa de trabalho, que foi muito perigoso, porque eu tava com dinheiro, não precisava trabalhar. Então, foi um período muito ruim. E eu não sei como é que é a depressão das pessoas, mas eu pensava em vida e morte toda hora. Sério? Toda hora. Pensava assim? Toda hora. Toda hora. Sumia, assim. Toda hora. Toda hora. Perde o significado do que te prende na vida. Você questiona isso. Aí, quando você questiona isso, se você é uma pessoa como eu, que tem muita atitude, muita autonomia e quer as coisas, pô, milhões de alternativas te aparecem na cabeça de vida e morte. Com certeza, é muito ruim. Nunca pensou em suicídio? Mudava os horários. Pensei, nessa época. Sou? Não, você pensa muito. Sério? E o que, assim, você pensava? Tipo, você se jogar? Ah, não me lembro exatamente. Eu não me lembro. Mas eu pensava não estar mais aqui. Não, eu pensava. Ó, vou te dizer uma coisa, cara. É... Não é que não está mais aqui. É que... É óbvio que hoje, se eu tenho um pensamento desse, eu penso na minha filha. Né? Se eu tenho um pensamento desse, eu penso que eu tenho que ajudar a minha esposa, que eu tenho a minha mãe que está mais velha, né? Que a gente precisa agora tocar o papel. Ela agora tem que... A gente é que tem que cuidar, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito mais isso que te faz não pensar nesse tipo de coisa, do que propriamente uma coisa banal. Ah, hoje não vou mais pensar nisso. E como você conseguiu, Sério? Você pensando, assim, da depressão, como que você conseguiu, sabe, de repente dar um start? Porque é assim, como ela chega, tem uma hora que também dá um start e ela desaparece na sua vida. Como que foi esse momento? Então, foi... Eu estava em casa, eu estava bem mal mesmo. Você ouvia vozes, assim? Cara, uma vez, uma vez, eu estava deitado na cama, foi bem no início dessa história toda aí, e eu me lembro de, não de voz, né? Mas é como se a tua própria cabeça estivesse repetindo, ah, pulou na janela ali que vai ficar tudo bem, não sei o que, sabe? E aí alguma coisa... Esses pensamentos. É, alguma coisa dentro de você, diz assim, ô, tá louco? Vou ligar pra minha mãe. Pum, pegou o telefone, liguei pra minha mãe. Isso aconteceu, isso aconteceu, e minha mãe foi pra minha casa. Foi no auge dessa história toda aí. Mas eu acho que o que... O que faz você... O que me fez sair dessa, em especial, foi uma novela chamada Mutantes. É muito difícil sair de uma depressão sem agir. Acho que sentado em casa, no conforto do mesmo que está acontecendo, você não vai sair. E outra coisa que essa questão de opinião também... Gente, opinião é ponto de vista. Você sofre muito com os haters, assim, em rede social? Cara, eu vou te falar que eu não sofro muito, não. Mas o pouco que eu já sofri, eu acho muito ruim. É ruim, né? Eu acho muito ruim. Teve algum momento, assim, que você ficou mal? Ah, cara... Um hater. Eu não sei, a gente agora, a melhor viagem, que é o nosso programa de 18h30, na rede TV, maravilha, minha casa está de volta. Todos os domingos, né? Todos os domingos, 18h30. Já tem nego xingando. Ah, porque você torceu pro cara. Falei, pô, mas eu tô apresentando, quem torce? Eu só não gosto de ver ninguém perder, aí eu fico meio... Mas eu não torci, eu não alterei o jogo, porque eu me... Porque eu me comovi com a dificuldade da pessoa. Tem umas coisas muito loucas, saca? Então eu acho que não é uma questão de hater ou não hater, né? Porque isso é mais um rótulo. Mas eu acho que o idiota, me desculpa, mas o idiota que tá dentro de casa, com uma vida infeliz, porque... É falta de serviço, né? Que nem dizia no interior. É, querido. Tá faltando serviço. Não é? Vai pegar uma enxada aí, querido. Pegar uma vassourinha e vai. Porque, cara, não é possível... Tudo bem, uma coisa é você não gostar, mas se eu não gosto, eu não assisto. A gente vai fazer a brincadeira viajando com Sensacional. Tá. Então eu vou falar aqui de vários momentos que você adora viajar, tá? E aí você vai me contar as experiências vividas nas viagens. Show. O maior perrengue que você já viveu em uma viagem. O maior perrengue. O maior perrengue? É. Ah, cara, perrengue é você voltar... Sei lá, você fazer... Você tá voltando de Miami pro Rio e tem que fazer Houston, Bogotá, São Paulo e Galeão. Tipo, 24 horas voando pra pagar 105 dólares a menos. Acontece. Tio já amarrou, inclusive, quatro malas pra fazer um volume só, porque a menina da empresa era muito gente boa, deixou... Gente, que bonitinho. Ó, o maior mico que você já pagou em uma viagem. Mico? Mico? É. A gente tava nas dunas lá de Natal, fazendo passeio de camelos, os caras me inventaram de me vestir de odalisca. Ah, não, eu quero essa foto. Foi super charmoso. Sério? Todos os pilotos de camelo se divertindo da minha cara, lembra? A tora é tudo viado! Ai! Eu falava, eu sou, amor! O daliscão. Acredita? E a filha chorava de rir. Mas você sabe dançar, dança do ventre? Sem nada, né, Dani? Faz até barulho, machuca até as cadeiras de balançar. O maior arrependimento que você teve numa viagem? Arrependimento? As mais companhias da viagem. Uma pessoa que você deixaria numa eterna viagem sem passagem de volta. Ai, que horror! Uma pessoa. Não posso falar. Gente, ai, fala! Não posso falar. Fala o primeiro nome, só precisa falar sobre o nome. Não posso, não posso falar, não posso. Hã? Não posso falar. Sério? Não. Mas é homem ou mulher? É mulher. Mas não tem a ver comigo, não. Mas tem de uma história de uma pessoa que eu amo muito, que atrapalhou demais na vida. Essa eu quero que vá pra essa viagem aí sem volta. Sério? Mas é a única, eu acho, que no planeta todo. Eu não tenho esse... Sério? Mas foi sua ex-namorada? Alguma coisa? Não, não tem nada a ver comigo, não. Não dá a ver? É família, é familiar. Ah, é um eixo familiar. Piada e familiar. Quem tá aí da família vai saber. É um eixo familiar, é. Sabe, com certeza. Eita, Lele. Tudo bem. Bom, agora chegou o momento, ô Mário, que pessoas muito especiais fizeram questão de mandar mensagem pra você. Tá preparado? Pessoas especiais. Tá? Vamos lá. Irmão, bota pra frente, tu é guerreiro, eu conheço a tua história, entendeu? E não mude um avígulo da sua personalidade, cara. Conheço essa figura aí há 40 anos. Mentira, vocês... Posso ver ele como um irmão, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Verdade. Desde criança. Aprendi, pegava um joguinho de videogame até o final no mesmo dia. A gente ia almoçar, quando eu voltava ele já tinha terminado. Sim, as coisas impressionantes. Realmente, é um prazer tê-lo como um grande amigo. Mário, um beijão e que Deus continue sempre te abençoando e te dando essas oportunidades que você merece. Mário é uma pessoa do bem. Eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou uma sogra que não tenho o que reclamar do meu gênero. Ela trouxe muitas alegrias pra nossa família. Beijo, Mário. Te amo, Mário. Te amo, meu filho. E esse show, esse programa que a gente tá fazendo aí, tu tá de gás, tu é muito bacana, então eu queria desejar boa sorte, muito, muito sucesso e um beijo grande, meu irmão. Oi, Mário. Tô aqui muito feliz de ter sido convidada pra poder falar de você, que é um grande amigo meu, né, um parceiro da vida. Nós passamos por essa vida e continuamos nessa vida juntos, né? Sempre, né, madame Stelma? Hoje em dia o nosso amor é um amor de irmãos. A gente torce muito um pelo outro, que é muito bem do outro. Eu tô aqui pra te desejar muito sucesso sempre, muita luz, que... Você sabe, né, eu sempre te falei, Mário, você é bom diretor, Mário, você é bom apresentador, além de bom ator. Bom pai, bom amigo, bom tudo. Então assim, muito sucesso pra você, tenho orgulho de fazer parte da sua vida. Olha, não posso deixar de dizer que Mário, meu filho, foi sempre uma pessoa incrível. Ele sempre procurou a vida muito bem, tinha muitos amigos, todo mundo junto. Ele foi sempre uma pessoa que tinha desejos de coisas boas pela vida e eu acho que ele sempre deu certo, porque ele sempre procurou ajudar todo mundo, procurou se ajudar, procurou a mim e tem uma ligação muito forte com a família, com os amigos, com todo mundo. Eu acho ele uma pessoa muito importante. Oi, meu amor. Falar de você pra mim é muito gostoso. São 14 anos juntos. Tenho muito orgulho da nossa história, muito orgulho do que a gente construiu junto, da nossa evolução, como pessoa e como casal. E você é uma daquelas pessoas que tiram o meu melhor, não só de mim, mas de todos que você ama. Você é meu grande incentivador, meu amigo, meu parceiro da vida. Sempre falo pra você que você foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e eu não me arrependo. Desde que eu te conheço, desde antes de eu existir, eu sei que você é esse cara sonhador e realizador. Muito orgulho de você. Te amo demais. Beijo. Pai, você é o melhor pai do mundo. Eu te adoro muito. Adoro quando você conta a história pra mim, adoro quando você me leva pra escola, adoro quando você faz mensagem em mim, quando eu tô na cama. Eu te amo muito, adorei esse programa novo, a gente ficou torcendo. Obrigado por ser esse pai que você é, muito legal comigo, que sempre me apoia em tudo que eu quero fazer. E eu te amo muito e desejo muita sorte. Beijo. É, que legal, que legal. Olha que coisa. Então eu vou ficar emocionado aqui. Mas acho que é um pouco do que a gente falou hoje, não achou não? Lógico. É bem isso que a gente tava conversando, né? São pessoas muito importantes pra mim, né? Meus melhores amigos. São dois amigos especiais pra mim. Duas pessoas de uma personalidade muito forte, um caráter muito forte. Pessoas muito decididas, são dois amigos muito decididos. São dois desses aí que eu levo pra qualquer guerra, porque esses tomam tiro por mim. Vocês acertaram muito nesses dois, hein, pá? Gente, que delícia. Foi tão gostoso a nossa tarde. Obrigado também, amor. Muito obrigado, amei. Muito obrigado. Parabéns pelo sensacional. Obrigada. Muita sorte no seu novo programa. Muito feliz de você estar de volta na RedeTV. Eu também. Torcendo muito por você, viu? Eu também, amor. Muito obrigado. Parabéns, né? Te vi também. A gente se encontrou bem lá no início, né? Eu também ali tava começando a apresentar. Que legal, né? Agora veio teu programa aí. Quatro anos no ar de sucesso, dedicação. Obrigada, Mário. É isso que as pessoas não veem, né, Dani? É. Só veem o brilho, né? Só veem as pingas que a gente toma, o estômago que a gente não é, mas ninguém vê. É isso aí. Mas o importante é a gente fazer o que a gente gosta, né? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Coração aberto e vindo do interior. E do interior. Do interior. Nós somos tudo interior. Interior. Parabéns pro Mário Frias. Mário Frias, querido, um super beijo pra você. Amei passar essa tarde com vocês. A gente tá muito feliz com a sua volta aqui na RedeTV, né? Arrasando todos os domingos na telinha da RedeTV. E aí